Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, esse aqui é o canal Viagem na Leitura e hoje, mais uma vez, como eu faço todos os meses, a minha caixinha literatur do mês de julho chegou e eu vou estar abrindo ela com vocês e vamos ver juntos os livros que vieram. Pra quem não sabe, eu assino a categoria Dark e Nerd, então vamos ver os livros que vieram esse mês. Então vamos abrir a caixinha aqui, né, já tô com a minha canetinha aqui na mão e eu vou abrir a caixinha junto com vocês. Caixinha aberta e eu vou mostrar pra vocês os livros que vieram. Eu não vou olhar, né, pra ver junto com vocês. O primeiro livro que veio é... Nossa, que capa bonita, gente, olha. É Rainhas Geek, Duas Histórias de Amor. Parece ser... Provavelmente, né? Provavelmente não, esse daqui é da categoria Nerd, né? E eu adorei essa capa, é um cabelo rosa, olha que legal. Olha que legal. E ele é, tipo, bem novinho, gente. Vou mostrar de pertinho pra vocês verem. Bem novinho. Gente, olha que legal, a lombada dele faz uma curvinha. Nunca tive um livro que tenha esse tipo de lombada. Gostei muito legal, gostei bastante. Agora o próximo, né, que veio, que provavelmente é da categoria Dark, né, de terror. 72 Horas pra Morrer, do Ricardo Ragazzo. Assustador, polêmico, intrigante e absolutamente viciante. Você não vai conseguir parar antes da última página. Suspense e terror em um dos trilhos mais polêmicos dos últimos tempos. Já gostei. Eu adoro o thriller, então provavelmente eu vou gostar. Eu acho, né? Mas eu gosto bastante de thriller. Eu espero gostar desse livro. E já fiquei curiosa pra ler. E tem aqui dentro, né, os cards, o marcador, o cartão postal. O cardzinho que veio nesse mês, ele... É esse aqui, ó. Até tu, Brutus, se dei pão, água e o direito de viver. Como pode? É... A gente tem que adivinhar qual é o livro. E todos os meses vai chegar um cartãozinho, né, pra gente adivinhar. O cartão postal é de São Paulo. Olha que legal. De São Paulo. E o marcador desse... Desse mês é do livro O Sete. E aqui tá escrito assim. Hoje nós vivemos num mundo estranho, onde nem nossa sombra põe medo. Os humanos têm demônios maiores pra se preocupar. André Bianco. Então, provavelmente, se o marcador é dele, o Botan também é. O Sete. Esse aqui, gente, eu nunca ouvi falar. Me falem aí nos comentários se vocês já ouviram falar desse livro. Achei bem interessante. Não consegui enxergar direito o desenho desse marcador. Talvez porque parecem uns morceguinhos, mas eu não consegui enxergar direito. Talvez porque esteja à noite e eu já não enxergo muito bem. Mas, de qualquer forma, eu gostei bastante da caixinha desse mês. Gostei dos dois livros que vieram, que parecem ser bem legais mesmo. E eu adorei, gente, essa carta rosa. E fiquei bem interessada nesse thriller aqui, que parece ser também de um autor brasileiro. Eu acho bom porque a gente incentiva os autores nacionais. A gente incentiva a leitura de livros nacionais. E eu acho que esse aqui vai ser bem legal. Eu gostei de tudo da capa dele. Gostei também de alguns comentários a respeito do livro. E logo mais, né, gente? Eu estou muito curiosa para ler. E foram esses os dois livros que vieram esse mês. Esse mês, os dois, como eu disse, eu gostei dos dois que vieram. Fiquei bem interessada. Apesar de não conhecer nenhum dos dois. Mas acho que são livros, assim, que eu vou gostar de ler. E eu espero que vocês tenham gostado também. Sempre faço esses vídeos aqui. Para vocês que têm interesse, né, em conhecer os livros. Saber quais são os livros que vêm nas caixinhas. Para vocês que têm interesse em assinar o clube. E eu espero que vocês estejam gostando, né, dos vídeos mostrando os livros que chegam. Para vocês terem mais ou menos uma noção. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, se tiver algum comentário para fazer, pode fazer aqui embaixo. Eu respondo todos vocês. E não esquece de curtir o vídeo. E se não é inscrito no canal também, se inscreve no canal para ajudar. E muito obrigada, gente, pelo carinho de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!